Pessoal, eu aqui de novo, agora vocês viram o vídeo eu desmontando a caixa, agora vocês vão ver o vídeo eu montando a caixa, eu acredito que só na desmontagem você já vai pegar como monta, mas como vocês vão receber ela desmontada, eu vou fazer a montagem dela agora aqui, aqui a parte do fundo, aí como saber se ela é assim ou assim, é fácil, primeiro passo para saber, o fundo do suporte da parede, a parte rasgada aqui fica para cima, então ela é assim, outra hipótese, você sabe que o chumbinho vai vir, o projétil vai bater aqui e vai descer, dessa forma, tá? Então vamos lá, você pegou uma lateral, ou perdão, pegou a parte de cima, o fundo está aqui, certo? Você pode começar pelo fundo, tá? Pegando aqui a parte de baixo, montando pelo fundo,